Alegria Sorriso e não te beijo, se eu te pego assim sorrindo não te deixo Peraê, 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 tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Peraê, 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 tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu travesseiro de areia, vem a lua cheia e me incendeia Tá pensando que eu sou de ferro pra te ver quem te quereu Tá pensando o quê? Se te pego não te largo, se te agarro não te deixo Faz tempo que te desejo, vem aqui me dar um beijo Se te pego não te largo, se te agarro não te deixo Faz tempo que te desejo, vou aí te dar um beijo Tá pensando o quê, menino? Para de sorrir se não te agarro, se te pego assim sorrindo não te largo Peraê, 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 tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Peraê, 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 tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu travesseiro de areia, vem a lua cheia e me incendeia Tá pensando que eu sou de ferro pra te ver quem te quereu Tá pensando o quê? Se te pego não te largo, se te agarro não te deixo Faz tempo que te desejo, vem aqui me dar um beijo Se te pego não te largo, se te agarro não te deixo Faz tempo que te desejo, eu vou aí te dar um beijo Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tchau